Um mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um homem de 37 anos, apontado como suspeito de uma tentativa de homicídio cometido em uma praça pública. A ação criminosa foi registrada na cidade de Inhapim. Essa imagem mostra exatamente o crime, né? É, olha lá, olha a confusão. Uai! O que é aquilo ali? Está batendo na pessoa com... Você vê uma madeira? Parece uma madeira? Gente, que confusão é essa? Pedra daqui... Aquilo é a amuleta? Misericórdia! Misericórdia! Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui. Alessandra, Alessandra, confusão é essa que eu vi na praça ali? Joga pedra de lá? Eu estava achando que é uma madeira, é uma amuleta! Boa tarde pra você! Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Nico, foi uma confusão ali generalizada que aconteceu nessa praça de Inhapim. De acordo com a polícia, o suspeito daquela ação criminosa ali é um homem de 37 anos, que inclusive esse homem já está preso. E como que teria acontecido toda essa situação? Havia um grupo de pessoas que estavam sentadas ali no bar, né? Uma mesa lá de bar, várias pessoas. E o celular de um homem sumiu. Quando o celular sumiu, o pessoal foi procurar, ligou pra esse celular e ouviu-o tocar no bolso desse homem que é suspeito. Eles então indagaram esse homem, né, a respeito daquela situação ali. Pegaram, reaveram ali então o celular. Esse homem então ficou muito indignado com toda essa situação e pegou uma garrafa e agrediu uma daquelas pessoas que questionou, né, a ele a respeito daquele furto, ele agrediu essa pessoa com uma garrafada no rosto. A pessoa saiu ali meio tonta, ele também agrediu outras pessoas, entre elas um cadeirante que também caiu ali na praça. Essa é a pessoa que foi agredida no rosto, saiu ali cambaleando. Esse suspeito pegou um bloco de concreto e jogou na cabeça desse homem que caiu inconsciente. E nesse momento, esse suspeito foi ali tentar reaver o celular, né, pegar o celular de volta ali, pegou novamente o bloco de concreto e iria jogar, iria esmagar a cabeça dessa vítima, desse homem que já estava caído ali, quando uma terceira pessoa, um outro homem então, né, foi pra cima dele e então evitou que esse homem fosse assassinado. Aí então, esse homem foi preso, né, esse suspeito que tem 37 anos, ele foi preso, inclusive, Nico, além de várias passagens por agressões, ameaça, ameaça a outras pessoas, né, ali naquela região toda, não só nesse momento da briga, mas em outras situações, esse homem tem nesses registros policiais por ameaça e também ele é suspeito de envolvimento num assassinato que aconteceu em Iapim no ano de 2023 contra um jovem de 20 anos que foi morto a pauladas naquela época. Nico, é com você. É comigo e a confusão tá na tela lá, Alessandro, deixa aí, diretor. Que confusão? Obrigado, Alessandro. Deixa a imagem aí, isso foi lá em Iapim, na praça, gente. Vamos tomar um açaí lá? Vamos tomar um açaí? Vamos tomar um refrigerante? Nossa, tem um pastel gostoso ali na praça? Vamos pra lá, então? Aí sai o cadacal do seu canto. Olha lá, o outro, vamos tomar uma bebida, não sei o quê, não sei o quê? Sentou, sumiu o celular. Ué, cadê o celular que tava aqui? Aí discou, tá na mão do fulano. Aí pega o celular e a confusão começa lá, ó. Olha, olha a voadora. É, esse ali errou a voadora, coitado. Olha lá, olha, olha, ó. Ó, atracado no chão. É, eu não tenho muita coisa pra falar sobre o ser humano, não. Porque eu não sou da antropologia, né? A antropologia que estuda aí o comportamento do homem. Aliás, a sociologia também, né? Junta aí a antropologia, a sociologia, a filosofia e coloca também a psicologia. Junta aí os quatro profissionais aí, faz aí uma live aí, vocês contam. O que é que tá acontecendo com o ser humano? Vai lá. Não, é por causa da pandemia. Tudo é pandemia agora, né? Que pandemia? Já acabou a pandemia já? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, que confusão. Não vamos lá por enquanto não, Alessandro. Deixa acabar essa confusão aí. Nosso Deus do céu, proscredo.